Aqui, o Fábio Pávio Isaac, falando nisso, eu acabei descobrindo, pesquisando na internet, que no final dos anos 90, 2000, o Bivar comprou a convocação do volante Leomar do esporte para a seleção brasileira, foi mesmo? Ah, então, peraí, antes de eu falar, peraí, então, o Bivar, porque assim, vamos contextualizando. Então, na época, o Emerson Leão era técnico da seleção brasileira, aí durante, ele foi técnico, ali o, é que foi, sabe, a classificação do Brasil, foi complicado ali, é o que foi? Foi quatro técnicos, começou com Luxemburgo, depois foi exposto, aí o Candinho assumiu, foi o Leão, depois foi o Filipão, até a Copa de 2002, ele não estava atrás da Copa de 2002, aí o Leão assumiu, tem a Copa das Confederações, Coreia e Japão, e o Leão chamou-se o Leomar, que jogava no esporte, então, o Isaac, foi isso mesmo, o Bivar, foi o Bivar que arrumou isso aí? Foi, foi, e eu falei, eu falei na época, sendo que as pessoas não ouviam, eu disse, gente, o Bivar, olha só, olha o caráter do cara, o cara comprou, e eu ficava falando, mas o pessoal não queria ouvir, sabe, é porque o pessoal, assim, é meio estranho, mas o que é que aconteceu? Falando, na Copa João Avelange, né, nessa época, o Eberson Leão, ele era técnico do esporte, e o esporte fez uma campanha, assim, absurda, foi em segundo da primeira fase, e depois foi para, ali para o mata-mata, e perdeu, e perdeu para o Grêmio do Ronaldinho Gaúcho, mas foi meio roubado esse negócio aí, mas enfim, mas o esporte fez uma grande campanha, e aí Leão acabou sendo o técnico da seleção brasileira, por conta dessa campanha que ele fez no esporte, e aí, o Leomar era o volante do time, o Leomar é um bom volante ali, para clube ali, aquela coisa, o cara esforçado e tal, mas para a seleção brasileira, ele não tinha nível, né, e aí, é, pegaram o Leão, aí, fizeram aquela história que o Leão já foi técnico do esporte, chamou o Leomar e tal, mas o Leomar não tinha nível para a seleção brasileira. Pouco tempo depois, o próprio Bivá confessou que ele fez isso. E assim, engraçado que as pessoas queriam puxar para debaixo do tapete, muitas vezes, eu falava com o pessoal, gente, o Bivá fez isso, e aí, o pessoal ficava dizendo, ah, mas o Bivá, ele é conhecido por seguradora, e tal, mentira! Bivá era conhecido por ser presidente do esporte, e ele fez todas essas falcaturas com o esporte, inclusive comprando o Leobar para ser convocado para a seleção brasileira, foi verdade mesmo, Fábio.